Deputado André Figueiredo, como é que você vê essa polêmica em torno do reajuste do servidor do Estado aqui do Ceará? Bem, eu vejo que o Estado do Ceará já é um exemplo, que é um dos poucos Estados que está pagando em dia. Então, eu não consegui ainda estipular um reajuste mesmo que, lógico, inferior ao que gostaríamos que fosse, não deixa de ser um avanço. Os servidores estão reclamando, diz que é muito pouco, 2%. Mas vários servidores também têm a visão de que o Estado do Ceará, como todo o Brasil, está passando por um momento de dificuldade financeira muito forte. O governador Camilo tem feito um esforço, os salários estão em dia, vários Estados estão dividindo, estão pagando ainda parcela de décimo terceiro. Então, é algo que, infelizmente, nós temos que conviver com essa dificuldade, mas sempre estaremos lutando para que o servidor seja valorizado. Em relação ao Moreira, como é que o senhor vê agora a ministra? Eu vejo como vergonha. Eu acho inaceitável que se dê dois tratamentos. Quando era para nomear o Lula, diziam que queriam blindar, era noticiário, era polêmica, e agora ninguém discute, ninguém fala, e o Angorá vai ser blindado. É lamentável. E agora o ministro da Justiça também, o Alexandre de Moraes, foi indicado pelo tempo da STF. Isso, até uma contradição, porque a tese de doutorado dele, ele dizia que deveria ser vedado aquele que estivesse ocupando o carro de confiança durante o mandato do presidente que o elegeu, que o nomeou, que ele deveria ser vedado. Então, mais uma contradição do atual governo. Tudo na era de, mas não podia, né? E agora tudo pode.